Pela primeira vez desde o final de janeiro, a média de mortes por covid-19 está abaixo de 500 por dia no Brasil. Com a queda dos números, alguns estados começam a flexibilizar a obrigatoriedade das máscaras. O Brasil tem mais de 650 mil vítimas da covid-19, com média de 451 por dia. São mais de 28 milhões e 900 mil infectados. A primeira dose da vacinação alcançou quase 173 milhões de pessoas. Mais de 155 milhões receberam a segunda ou a dose da Janssen. E 65 milhões foram imunizados com a dose de reforço. Quase 9 milhões e 300 mil crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas contra a covid-19. Números que levaram o estado do Rio de Janeiro a liberar a decisão sobre o uso de máscaras para cada prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde, através do normativo próprio, então, podem definir se a máscara será ou não obrigatória em ambientes fechados dentro do seu território. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha cancelou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos a partir de segunda-feira. Para shows e eventos esportivos, a máscara será exigida, além da comprovação de duas doses da vacinação. Em Belo Horizonte, a dispensa em locais abertos vale a partir de hoje. O decreto publicado no Diário Oficial justifica a medida pela redução do número de transmissão das internações hospitalares, além da conclusão de que espaços abertos têm menor possibilidade de transmissão e de 83% da população estar completamente imunizada. A Anvisa enviou recomendação ao governo federal para flexibilizar as regras sanitárias para viajantes da Ucrânia. No caso de voo de repatriação da Missão Brasileira, a comprovação de vacinação, a testagem pré-embarque e o preenchimento da declaração de saúde devem ser dispensados. Nos voos comerciais, a agência recomenda a quarentena para não vacinados e o preenchimento da declaração quando possível. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 1,4 milhão de pacientes em acompanhamento e 26,8 milhões considerados recuperados.